Com a Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão e máquinas e equipamentos agrícolas, crédito para cirurgia estética, viagens e festas em geral. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro, com representações em todo o país, em alta floresta, na Avenida Ludovico da Riva, prédio da Bebezinho, telefone 6635214137.